Música Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal categoria MX Junior Rapaziada, lembrando, igual eu falei nas outras categorias São 15 minutos de treino direto, 5, livre e 10 cronometrado O cronometrado começa a valer a partir do momento que o Paquito gira a bandeira verde Quando o primeiro que estiver puxando a fila passar Desde então, aí meu irmão, é onde a banana come uma cara Essa categoria é bem legal, porque a MX Junior é motos até, se não me engano, de 85 a 150 A maioria anda de dois tempinhos, mas é muito massa Então eu vou mostrar piloto por piloto O 800, o João Torres, o Dudu, o Lipe, o Gabriel Cirino, o Pietrinho, o Paizão, o Zion Boa sorte Zion, vai lá É, tem que ir Rapaziada, se liga na diferença de tamanho do Zion para os demais E aí? É Tem que ir, tem que ir e vai que vai Zion, que é uma das grandes promessas do motocross brasileiro, rapaziada Ele que já é muito novinho E mesmo assim, já anda na 85, ele foi campeão brasileiro das 50, tá disputando a 65 e vamos direto para os demais aqui, o 57 Esse aqui, rapaziada, toda vez que eu filme eu dou sorte para ele, então mano, vai com Deus, vai que vai e já era 253, o Parreirito, o 150, Cauã Sanches, esse aqui também é encardido, rapaziada, o Juru, o Nezico, o bicho é bravo O Arthurzinho, o Kevin, rapor o bigodinho Vai lá para se divertir, ó É 15 de livre Olha, 15 minutos de treino, 5 de livre Você presta atenção na hora que o Paquito chacoalha a bandeira verde, que daí começa o cronometrado, tá ligado? É, tenta, tipo assim, vai alinhar todo mundo no gate Vai dar a bandeira verde para sair Queima a largada e sai na frente para você pegar a pista livre Eu falei isso aí para o Eliezo, deu bom Então É aquela dica básica de sempre, né rapaziada? Então esquece Ah, não, não, vai embora, vai embora Ah, não, estava dando a dica para ele ali Então, rapaziada Ó, se liga Ó, gás, gásinha zero, o bichinho está falado aqui Aqui Ó, é 15 minutos e três 5 minutos de livre Ele soltou a bandeira, fez É, começa o cronometrado A hora da largada e querendo o fundo dele Tem que ver o carro com o cronometrado, que aí na frente E aí Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, filho. Uma das promessas. Dudu e Petrinho, hein? Vamos lá. 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 Vamos lá, Juruna. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito top, rapaziada. Muito, 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 muito top mesmo. Quero ver o Kevin. O Kevin abriu uma volta bem forte. Olha o Marquinho. O Kevin. Vamos! Bora, 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 bora! Olha o caôzinho. Vamos! Top demais, rapaziada. E é isso aí. Olha lá, caôzinho. Chega de deixar no like, se inscrever no canal e vamos que vamos. Tchau. 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 Tchau.